O que dá quando a pessoa bebe demais, gente? Daí, a gente tá fazendo isso Não, 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 não Eu tô só com a câmera grima, gente Eu não vou quebrar tudo Eu não vou quebrar tudo Isso é muito bom É muito bom Eu vou fazer uma briga Eu estou com a carícia Eu estou com a carícia Não, 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 não! Não, não, não!